Música Canal Vida Sertão Brasil Música Saiu o vídeo meu amigo Wanderlei Muito frio aqui na Serra de Aratuba A cidade mais alta do Ceará Muito vento, vento forte pra caramba Música Eita preura É muita água nego Essa água vai ter um imposto de pesqueirão Música 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 Ficou aí ó Música Música Dia 8 para o 6 de 2023 Música 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 Filhou dez cedo Música Se inscreva. 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 A boa chuva agora. Se inscreva. Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil.